Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns benefícios do óleo de coco. Eu uso esse aqui da Copa, que vem com 200ml e custa entre 20 e 27 reais. E ele é excelente, em temperaturas mais altas ele fica em estado líquido e em temperaturas mais baixas ele tende a solidificar. E fica uma pastinha, mas dá pra você usar normalmente. E, gente, eu amo o cheirinho, o cheiro de cocada. Primeira dica, eu uso pra fazer uma equitação nos meus cabelos. Gente, eu sempre ouvi falar a respeito disso, mas eu jamais, não tinha dado muita ideia, sabe? Eu não ia fazer não. Aí minha irmã começou a usar e eu falei, eu preciso e fiz no meu cabelo. Gente, o cabelo fica outra coisa, parece que ele tá mais forte, sabe? Na verdade você pode fazer uma equitação no seu cabelo com diversos óleos. Mas eu acho que o óleo de coco, ele deixa o cheirinho mais agradável, mais gostoso. Então, eu faço assim. Separo os cabelos em mechas finas. Depois eu distribuo de maneira uniforme ao longo dos fios e massageio até as pontas. O cabelo fica com esse aspecto de molhado mesmo. Depois de ter passado no cabelo inteiro, você pode fazer uma trança ou um coque, como você preferir. Como eu faço à noite, eu só faço uma trança e durmo e tiro no outro dia pela manhã. Mas, se você preferir, você pode colocar uma touca e deixar por algumas horas e depois lavar. Ah, mas eu tenho cabelo oleoso, será que eu posso fazer uma equitação? Não só pode, como deve fazer uma equitação nos cabelos. O seu cabelo não vai ficar mais oleoso do que ele já tá hoje. Muito pelo contrário, ele ajuda a equilibrar a oleosidade dos fios. E além de tudo, o óleo de coco também auxilia no crescimento do cabelo. Segunda dica. Eu uso o óleo de coco pra remover a maquiagem. Sim, gente, principalmente a maquiagem da área dos olhos, sabe? Porque aquela maquiagem pesada, aqueles cílios à prova d'água. Gente, realmente funciona. O óleo de coco é excelente. Então eu passo em toda a região dos olhos, passo bem. E depois eu venho e enxago com o shampoo pra beber. Terceira dica. Gente, por incrível que pareça, o óleo de coco também ajuda na depilação. Isso mesmo. Se você passar o óleo de coco antes de fazer a depilação, fica muito mais fácil. A lâmina desliza muito mais fácil. Então fica bem mais fácil pra você fazer essa depilação. E realmente funciona. É maravilhoso, gente. Quarta dica. O óleo de coco é um excelente óleo também pra cozinhar. Então você pode trocar o seu óleo de cozinha normal ou azeite pelo óleo de coco. Porque ele é muito saudável. E você pode incluir também o óleo de coco no seu dia a dia. Bater com uma vitamina, com um iogurte. Porque ele ajuda na absorção dos nutrientes no corpo. E também no sistema digestivo. Além de muitas outras coisas, gente. Que eu poderia estar falando aqui milhares de coisas. Só que o vídeo vai ficar muito longo. Então... Quinta dica. Nesse friozinho eu tenho usado o óleo de coco pra hidratar minhas cutículas e os meus lados. É excelente. Ah, e ele é excelente também pra cicatrização de tatuagem. Então é só passar em cima da tatuagem que fica maravilhoso. Essas foram as 5 maneiras que eu uso o óleo de coco. Me conta aqui nos comentários como você usa o óleo de coco. Eu tô doida pra saber. Porque eu sei que tem diversas outras formas. Eu fiz um post no blog explicando tudo direitinho. Então o link vai estar aqui embaixo na caixa de descrição. Não se esqueça de entrar lá. Se você gostou do vídeo, já sabe. É só deixar seu like. Inscreva-se aqui no canal. Um beijo. Até o próximo.